METICALIS Os teus cotas vão zangar, baby Mas eu já não sinto o love As suas amigas vão falar, baby Mas eu já não sinto o love Você pode até chorar, baby Mas eu já não sinto o love Você pode até zangar, baby Mas eu já não sinto o love 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 Eu sei que faz tempo que terminamos Mas não é motivo pra não falarmos Nosso love tava fixo, criaste danos E o laço que nos une Nós já se nifamos Tu não sabes ser amada De tudo que eu podia Preferiste um outro cara que te chupava Um gajo que é mara, bacana Como te desiludiram Quem sabe só tenho dama Tenho que confessar, foste a mais ex Comandava o meu sorriso, foste a mais E eu ficava quando eu via, até ouvi rap So, cato ao baby Da me off rap Ela é melhor que tu Boa puta, me me chama de baby boo Babe, tu não soubesse estar Nem brincar no meu patio What the fuck no meu patio No nosso love não havia drama Era hipopatia na cama Time Limão, shake, ira, pesamo Nós os dois da ver fama Os teus cotas vão zangar, baby Mas eu já não sinto o love As suas amigas aí vão falar, baby Mas eu já não sinto o love Você pode até chorar, baby Mas eu já não sinto o love 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 Eu já não sinto mais nada Eu já não sinto a facada que tu meteste Aqui no peito, já não sinto mais aquele afeto Sinto e fecho, não sinto totogo Por contigo não me fecho Nosso love dá bem fama Nossos dois na via trameira, hip hop até na cama Te mostrei que o Loper Samo, mas mataste nosso love Lindo game, deixa um game Os teus cotas vão zangar, baby Mas eu já não sinto love As suas amigas vão falar, baby Mas eu já não sinto love Você pode até chorar, baby Mas eu já não sinto love Você pode até zangar, baby Mas eu já não sinto love 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 Time Beats